Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre, tire essas oito coisas da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína na tua vida. Você sabia que tem algumas coisas que temos que tirar da nossa vida? Para que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida? E você sabia que tem algumas coisas que estão atrapalhando na nossa vida de alcançarmos a vitória? Eu vou te dar oito coisas que você precisa tirar da sua vida urgentemente, porque Deus quer abençoar você, mas você precisa tirar essas oito coisas da sua vida. Antes de eu dar essas oito coisas que você precisa tirar para ser abençoada, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para consagrar, unir, abençoar esse vídeo para que você seja abençoada e abençoado no nome de Jesus. 1 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios 5, verso 17, que diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e as que, eis que se fizeram novas todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que quando aceitamos o Senhor Jesus, nós somos uma nova, nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Nós, tem que haver mudanças na nossa vida. Tem que haver uma nova vida, novas atitudes na presença de Deus. E é por isso que eu vou falar para você que você tem que se livrar de oito coisas que estão atraindo pobreza e ruína na sua vida. Eu sou o pastor José Bispo, e esse canal é de palavras proféticas. A primeira coisa que você precisa tirar da sua vida, você precisa tirar a murmuração. Deus, ele não gosta de pessoas que murmuram constantemente. Você lembra o que aconteceu com o povo de Deus no deserto? Deus estava cuidando deles, e eles estavam sempre murmurando. Aí Deus mandou uma praga na vida deles. Então a murmuração não é de Deus. A murmuração é do lado do inimigo. Quando você tirar a murmuração da sua vida, a sua vida vai mudar. Você vai começar a ser abençoado. Você vai começar a ser abençoada. A tua vida vai mudar completamente. E as bênçãos do Senhor vão alcançar você. Então, a primeira coisa que você precisa tirar da sua vida é a murmuração. A segunda coisa que você precisa tirar da sua vida é a mágoa. Quem tem mágoa no coração e está abrindo brecha, está abrindo porta para o inimigo entrar. E quando o inimigo acha uma brecha, o inimigo atrapalha a vida de uma pessoa. Se você tem mágoa no seu coração contra seu pai, sua mãe, se você tem mágoa no coração contra algum pastor, contra alguma pessoa, elimine essa mágoa no seu coração. Porque essa mágoa está atraindo pobreza, portas fechadas, essa mágoa está atraindo doenças, essa mágoa está atraindo ruínas, essa mágoa está atraindo coisas ruins para a sua vida e estão atrapalhando das bênçãos de Deus chegarem na tua vida. Então, se livre dessa mágoa e você vai ver a glória de Deus descendo na tua vida. A terceira coisa que você precisa tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína, você precisa tirar da sua vida o ódio. Tem ódio de alguém? Tem raiva de alguém? Tira isso do seu coração, porque esse ódio está atraindo a pobreza. Não está deixando as portas de emprego se abrirem. Tire esse ódio do seu coração, da tua vida, e você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. A quarta coisa que você precisa tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína, antes de eu dar essa quarta coisa, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí, para que esse vídeo possa chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. A quarta coisa que você precisa tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína, tire da sua vida a ignorância. Mude a sua atitude. Pare de ser uma pessoa ignorante, uma pessoa raivosa, uma pessoa estourada. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo está lá em Gálatas, capítulo 5. Quem tem Deus, tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é paz, paciência, amor, benignidade, bondade. Então, se você já aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo, então você precisa ser uma nova pessoa. Ah, pastor, mas eu sempre fui ignorante. Não, se você sempre foi, você tem que deixar a ignorância para o passado. Hoje você é uma nova pessoa. essa ignorância, essa ignorância, a sua atitude de ser brava, de ser estourada, está atrapalhando das bênçãos de Deus chegar na sua vida. Essa ignorância está atraindo pobreza e ruína na sua vida. A quinta coisa que você precisa tirar da sua vida, tire o vício de buscar as coisas das trevas. tem gente que ainda vai na igreja e ainda busca as coisas das trevas. tem gente que vai na igreja e ainda busca as coisas demoníacas. Tem pessoas que vão na igreja, mas ainda tem uma queda das coisas das trevas. você está entendendo o que eu estou dizendo. Cuidado. Isso está atraindo pobreza e ruína para a tua vida. Vou repetir. Tem pessoas que vão na igreja, mas ainda tem uma queda para as coisas das trevas. Ainda tem uma queda para buscar as coisas do mal, das trevas, do lado espiritual do mal. Não faça isso, porque isso está atrasando a sua vida, está atrapalhando, está atraindo pobreza e ruína. Você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. O que fez no passado, Deus já esqueceu. Agora você tem que buscar Deus, ter Deus, confiar em Deus e buscar as coisas do céu. A sétima coisa, a sétima coisa, a sétima coisa, a sétima coisa que está atraindo pobreza e ruína na sua vida, tire as amizades ruins da sua vida. Se afaste das amizades que só tendem a te levar a fazer o mal. Se afaste das amizades ruins. Se afaste das amizades que sempre te afastam de você ir para a igreja. Se afaste das amizades que sempre te atrapalham de buscar a Deus. Se afaste das amizades que estão te levando para o mal. Porque essas coisas estão atraindo pobreza e ruína na sua vida. E estão atrapalhando das bênçãos de Deus chegarem na sua vida. Então, toma cuidado com as suas amizades. Pregue a palavra de Deus. Mas amizades que te atrapalham de buscar a Deus, você tem que evitar. A sétima coisa que você precisa tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína, tire da sua vida a imoralidade, coisas imorais. Tire da sua vida tudo o que é errado. Procure tirar da sua vida a imoralidade, coisas imorais. Tudo o que você sabe que é errado, procure tirar da sua vida. Porque se você continuar a fazer o que é errado e a praticar a imoralidade, isso atrai pobreza e ruína na sua vida. A oitava e última coisa que você tem que tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e ruína, tire da sua vida os pensamentos negativos. sempre vem pensamentos negativos, mas você tem que tirar, você tem que acreditar, você tem que passar a crer, você tem que profetizar na sua vida que você vai conseguir, que você vai alcançar, você tem que profetizar na tua vida, que você vai vencer. tire dos pensamentos negativos, porque pensamentos negativos, quem colocam é o inimigo espiritual, é o diabo, que vai fazer com que atraia pobreza e ruína na sua vida. Enquanto você estiver pensando só coisas negativas, isso vai atrair pobreza e coisas ruins na sua vida. Mas a partir de hoje, comece a pensar positivo, comece a pensar somente que vai dar certo, você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus e Deus vai abençoar a tua vida. Então está aí, oito coisas que você precisa tirar da sua vida, porque está atraindo pobreza e riqueza. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai se livrar dessas oito coisas e Deus vai começar a abençoar você. se inscreva nesse canal.